Música Passeando mais um pouquinho, agora estamos voltando de São Paulo e acabamos de chegar em Penedo Que tem aqui, fábrica de chocolate E quem está nessa aventura? Tcharam! Breno e sobrinho! Calma, bravo! Tiago e sobrinho! E Laís? Mendoza Ai, não é essa Laís de Mendoza? E Manu Mendoza também! A gente vai fazer uma paradinha rápida aqui, pra gente conhecer algumas coisas Tem um comércio bem charmoso A gente andou olhando algumas coisas, os hotéis aqui parece que é só relax mesmo, é pra chegar e descansar Mas como nós estamos com a corda toda, a gente não tem isso de descanso Nós vamos bater perna e conhecer a cidade Bora? Chegamos, a gente vai caminhar um pouquinho Ver o lugar maravilhoso Estamos aqui em Penedo, na casa do Papai Noel Muitas coisas bonitas, passeio, maneiro, bom Chegamos agora em Penedo mesmo, né? Primeiro a gente estava só caminhando, agora a gente está indo em direção à casa do Papai Noel E vamos lá! Tchau! Se inscreva no canal. Já demos um rolezinho por Penedo. Agora a gente vai para as guloseimas. Breno, o sobrinho, não quer. Mas a gente vai levar para as guloseimas. Se inscreva no canal. E agora estamos chegando aqui no Parque da Roda. Acabamos de almoçar. E agora a gente vai para um rolezinho rápido. Porque a gente tem que pegar a estrada de novo. Agora é só comprar um docinho. Tivemos aqui algumas sugestões de lugar para comprar chocolate. Já que aqui tem fábrica. O almoço foi maravilhoso. Agora só está faltando mesmo um docinho com um cafezinho. Pé na estrada. Vamos lá com a gente? Vamos lá. Vamos lá. Tchau. 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 Agora a gente se despede de Penedo. Todo mundo já abastecido com docinhos nas mãos. E a gente vai pegar a estrada. Daqui a pouco a gente para em São Pedro de novo. Vamos? Tchau. Tchau.